E a nossa sopa ainda não vai fazer, mas primeiro é o último dia de meu avô aqui na América. Ela vai ir pro Brasil que é pouquinho, amanhã. Agora ela tá fazendo... Corvo. Epa, lavando corvo pra fazer, né meu filho? Aham. Tem pouquinho aqui. Ela lavando aqui ó, na nossa pia. Fala oi. Oi. Fazer uma sopinha de galinha, o Marcelo tá fazendo. Aí eu não. O chefe Marcelo que tá fazendo. O chefe Marcelo. Ah, ela tá ajudando. Eu só tô lavando as folhas. Vou fazer uma folha picadinha e veitinha. Era alguém que você não viu pra um long time. O Max, nosso cachorro. Porque ela tá voltando pra comida. Fala aí, você tem que falar. Agora... Agora eu vou pegar o resto pra lavar. É, vai pegar o resto pra lavar esses aqui. Esse tanto aqui ó. É muita culpa, né? Os... 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 Os seus ticos. Fala assim. Que eu fui comer. Agora nós... Vai fazer. Hoje é... É o último dia meu da América. Só o ano que vem, hein, Vod, se Deus quiser. Em maio eu tô de volta. Se Deus quiser, né, Matheus? Uhum. Você vai mandar pra Mãe, pra Mãe, pra Mãe? Uhum. Lavar bem lavadinho, porque tem uns bichinhos feitos. Porque deve ter bichinhos, só precisa lavar certinho. Tem que lavar bem lavado, né? Uhum. E ali, você já mostrou a carne, como é que tá bonita ali? Uhum. E daqui a pouquinho, vai ser de noite, meu pai vai voltar ao Chefe Marcelo, que tá aqui nas costas meu. E tem carne dele aqui, ainda tá quase acabando, deve demorar. E ela aqui. E... Isso é o Alvi, família. E depois, um outro dia, você vai ver minha mãe. Você vai ver minha mãe. Mas, depois que esse vídeo, você vai ver o resto de minha família. Vai ter um festa. Vai ter um festa. É nisso, é nóis pra agora. É nisso, é chefe Marcelo, é no mãe de chefe Marcelo, delícia, chefe delícia. E agora, tchau.